Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, vou mostrar para você aqui qual que é o processo que eu faço para poder criar vídeos review, tá? Vou utilizar aqui como exemplo agora essa plataforma aqui, a DOPS, tá? Que pouca gente conhece, é uma plataforma nova, às vezes o pessoal não está utilizando ainda, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário e fica até o final, que se você ficar até o final do vídeo, eu tenho uma surpresa muito bacana para você, tá? Eu tenho uma novidade muito bacana para você, antes do final do vídeo eu vou contar, beleza? Então vamos lá, como é que você faz para criar um vídeo review sem precisar aparecer, sem precisar colocar sua voz e utilizando um site que é gratuito, gratuito, tá? Presta bastante atenção, você pode utilizar um site gratuito, você não vai precisar inventar a roda porque eu vou te dar um presente ainda aqui para você criar os seus vídeos, você vai só precisar copiar e colar, é pouca coisa que você vai precisar fazer. Depois disso que eu vou te mostrar aqui, se você não começar a criar vídeos review em massa, é porque realmente você não quer trabalhar com esse mercado, beleza? Então eu estou aqui na DOPS, como é que eu faço? Eu venho aqui em filtrar e aí eu vou desmarcar aqui e vou colocar aqui, produtos físicos, tá? Vou procurar um produto físico aqui, que inclusive eu já sou afiliado dele, tá? Então vamos aplicar filtros, mas vamos dizer que eu ainda não fosse, né? Então tem vários aqui, se você não sabe o que é um programa de afiliados, tá? Plataformas de afiliados existe, Hotmart, Monetize, Eduz, Adopos, Bripe, Perfect Pay, cara, tem uma enormidade aí de plataformas que tem afiliação para você divulgar, tá? Inclusive, Shopee, Amazon, aqui no canal tem várias, tem até uma playlist aqui abaixo sobre como ganhar dinheiro como afiliado na Shopee, tá? Tudo que eu faço na Shopee, eu gravo e coloco nessa playlist aqui, é gratuita, tá? Publica aqui. E como que funciona, né? De todas essas plataformas, você vai pegar um produto ali, vai divulgar esse produto através de um link exclusivo que você tem e aí você pode ganhar uma comissão, né? Pode não, você vai ganhar uma comissão toda vez que alguém efetivar uma compra através daquele link que você indicou. Por exemplo, aqui, o Barba Timão, ele custa R$197,00 e você ganha R$74,00 de comissão. Tá vendo? Esse aqui, ó, custa R$349,00 e você ganha R$133,00. E aí vai, tá bom? Esses aqui, ó, você pode ganhar até R$330,00 de comissão. Eu vou utilizar esse produto aqui, ó, tá? Como é que funciona? Depois que você se afiliar, ó, você já é afiliado, você vai vir aqui e colocar assim, afiliar-se a esse produto ou pedir afiliação. Tem alguns produtos que você vem aqui e já libera na hora, outros você precisa fazer o pedido de afiliação. E aí você vai ter um link exclusivo igual esse daqui, ó. Você vai divulgar esse link aqui nas suas redes sociais, vai divulgar no seu status, vai divulgar no seu Instagram. Mas a forma que eu mais utilizo pra fazer vídeos review sobre produtos é o YouTube. E eu tô utilizando aqui um site gratuito pra fazer não só vídeos review, como vídeos para canais de nicho, né, que fala de informação, por exemplo, benefícios da beterraba, por exemplo. E aí, depois a gente indica um produto ali embaixo, por exemplo, um produto relacionado da saúde, receitas para diabéticos, eu tenho feito isso muito, gente. Muito mesmo. E tem dado muito certo. Beleza? E aí, por que eu já escolhi esse produto aqui? Porque eu já fiz um vídeo dele, já divulguei e eu vou te mostrar esse vídeo aqui, tá? Já tô divulgando aqui nas redes sociais e aqui no YouTube. E por que que é bacana? Porque, ó, essa daqui é um exemplo de página de vendas. Tem tudo que a gente imagina, ó. Tem bastante informação sobre o produto, tem fotos, tá? Tá aqui, ó. Mais fotos, depoimentos, sabe? Esse aqui é um produto que fala sobre unhas e cabelos. Vem, ó. Antes e depois. Isso aqui é muito importante. Isso aqui converte muito, tá? Página que tem aqui, ó. O antes e o depois é o que converte. Porque é isso que o pessoal quer saber, se funciona. O pessoal pesquisa na internet. O pessoal vai pesquisar aqui, ó. Beer Gummy Beauty funciona, funciona mesmo, é bom. É todo esse tipo de coisa, tá? E aí, ó. Tá vendo? Tem vários. Tem outros depoimentos aqui, ó. Vários outros, mais depoimentos aqui. Então, por que que essas páginas estão cheias de depoimentos? Não é coincidência. É porque converte. Depoimento converte. E as pessoas querem saber o que que as outras pessoas que estão utilizando acham daquele produto. É simples assim, tá? Então, por isso que funciona muito. E aí, como é que a gente faz pra criar um vídeo review? Bom, primeiro, ó. Eu tenho aqui esse script que eu utilizo aqui, tá? Não só esse, como eu tenho vários outros. E você pode ter acesso a esse script. Basta você continuar nesse vídeo aqui. Que eu vou te falar como que eu vou entregar pra você esse script aqui pra você. Pra você também. É só copiar e colar. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Onde tem o nome aqui, ó. Onde tem em vermelho. É só você ir lá e copiar o nome do produto. Tá vendo? E substituir aqui. Tem outra parte aqui que fala sobre, ó. A transformação do produto. Que é o que que aquele produto promete, né? Então, por exemplo, aqui, ó. O Bergami Beauty, né? Realmente funciona. E após uma pequena pesquisa, foi identificado que ele possui uma fórmula natural com ingredientes concentrados que ajuda no crescimento do cabelo e fortalece as unhas, por exemplo. Então, o produto que fala sobre isso. Tá? Eu vou pegar só a primeira parte aqui. A gente vai fazer aqui rapidinho. Pra você ver como é que eu fiz. Depois eu já vou te mostrar o vídeo pronto aqui, tá? Agu. Gutenberg, né? Você pode colocar o nome seu ou o nome de um avatar. Um nome fictício, né? E aqui o produto é o Beer Gummy Beauty. E aí você pode falar assim, ah, mas como é que eu vou gravar isso daqui? Existem formas de você gravar com inteligência artificial. Por exemplo, o Azure. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal também. Mas fica até o final que eu tenho uma novidade bacana pra te falar aqui. E aí, a gente vai vir aqui. Eu vou copiar, não vou pegar tudo, tá, gente? Porque você vai ter que fazer isso aqui em tudo, né? Substituir aqui. Muitas vezes, tem alguns macetinhos aqui. Mas você tem que escrever de forma errada pra ele poder ler da forma certa. Se você colocar aqui do jeito que tá escrito aqui, ele não vai ler direito lá, tá? Mas isso daí eu mostro já dentro de algumas aulas que eu já criei. Já tá gravada, já tá tudo prontinho. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse site, tá? A gente vai vir aqui nesse site aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, fazer um produto novo aqui, criar um vídeo novo, né? Só vir aqui em criar. E aí, a gente vai escolher qualquer template aqui, tá? Vou pegar esse daqui, ó. Pegar esse template aqui e usar, tá? Template para YouTube, tá? Site gratuito. E o que a gente vai fazer? É claro que a primeira coisa que o pessoal pergunta, né? A gente pode colocar aqui o título, né? Colocar assim, ó. Beer, gummy, b, alt, funciona e é bom mesmo. Vamos pegar essa parte aqui assim. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Copiar. E aí, nesse primeiro slide aqui. Nesse primeiro slide, a gente vai colocar o título aqui, né? Vou colocar o título aqui. A gente vai colocar aqui, assim, ó. É... Inscreva-se no canal. O que eu estou mostrando aqui, gente, é exatamente o que eu faço, tá? Para criar vídeos utilizando esse site aqui. Depois a gente vem aqui, ó. Coloca mais um slide, escolhe um slide aqui. E aí, a gente vai vir aqui agora e vai pegar aquela parte lá. Ó, vou pegar essa parte aqui. Tá, ó. Copiar. E aí, a gente vem aqui, ó. Em colar. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazendo. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. E vai colocar imagens. Eu tenho imagens dos produtos aqui, ó. Só você vir aqui, aí. Upload. E aí, ó. Tem imagens do produto aqui, ó. Por exemplo, a gente vem aqui, ó. E arrasta isso aqui para cá. Beleza? Então, ele vai estar aqui, ó. Beer, gummy, b, funciona e é bom mesmo, tal, tal. E aí, a gente vai fazendo isso. Depois, a gente precisa ter alguns macetes para a gente poder sincronizar o áudio que a gente vai gravar com o vídeo, tá? Então, tá aqui, ó. A gente vai vir aqui e vai colocar aqui o tempo. Existe algum macetezinhos, tá? Para a gente fazer isso. E aqui também a gente vai sincronizando o áudio e a gente vai fazendo isso aqui com tudo, tá? Então, a gente vai pegar todo esse script aqui, ó. Todo esse script aqui. E vai fazer isso passo a passo, bem devagarinho. E, é claro, tem alguns macetezinhos no meio disso daí para você colocar o tempo de cada slide certinho. Para depois, quando você inserir o áudio, ele bater tudo direitinho. Beleza? E aí, a gente vai ter o quê? Um vídeo já pronto. Vou te mostrar o vídeo pronto aqui, ó. Eu fiz isso aqui já antes, ó. Opa, pera aí. Aí, tá aqui, ó. Achei aqui o vídeo que eu tinha feito. Aí, tá aqui, ó. O vídeo prontinho, tá vendo, ó. Com as imagens do antes e o depois, ó. Com todo aquele texto lá já tudo substituído. Com tudo regulado aqui, ó. O tempo distribuído certinho para depois bater o áudio com o que a gente está falando aqui, tá vendo, ó. Todas as imagens. Aí, tem chamada para você aplicar no link da descrição, tá? Então, fica bem bacana. Eu vou te mostrar agora aqui o vídeo como é que ficou, ó. Olá, todos. E aí, você vê que eu já coloquei o personagem aqui. E eu vou te mostrar como é que... Como é que você pode fazer tudo isso também. Como é que você pode ter acesso a todo esse passo a passo que eu faço, tá? Porque existem alguns macetezinhos, como eu disse. Como vocês estão? Meu nome é Jéssica. E hoje eu vou contar a verdade sobre o B.R. Gummy Beauty para vocês. Então, fiquem atentos até o final desse vídeo. Pois preciso passar uma alerta muito importante envolvendo o B.R. Gummy. Funcionário, o fabricante devolve 100% do investimento total. Então, você recebe um reembolso total. É importante repetir novamente que você precisa tomar todos os dias. E com certeza, desde que leve o tratamento a sério. Pode ver os resultados iniciais já no primeiro mês. E só para finalizar, o B.R. Gummy Beauty não tem efeitos colaterais porque é 100% natural. Então, é isso e lembre-se. Você só pode comprar o produto original no site oficial que deixei aqui embaixo na descrição deste vídeo para você, ok? Agora faça a sua parte. Siga o tratamento corretamente e leve-o a sério. Deu para entender, né, pessoal? Então, você viu que vídeo top, que vídeo bacana que a gente fez, né? Eu peguei somente um produto aqui. Utilizei informações da página de vendas. Utilizei aqui um template pronto, tá? E como você consegue ter acesso a esse template? Na segunda-feira agora, dia 16, tá? Presta bastante atenção, dia 16 de 1. O Eduardo e eu, a gente está lançando mais um novo produto. Que a gente está mostrando como fazer, exatamente, fazer esse tipo de vídeo aqui, tá? Esse tipo de vídeo aqui, ó. Vídeo review. Vídeo review utilizando esse site aqui gratuito. Utilizando informações da própria página de vendas. E utilizando esses scripts pronto. Além desse script aqui, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Tudo junto, tá? Tudo junto. Lá na área de membros tem tudo para você baixar e utilizar. É só você copiar e colar. Tem esse outro script aqui que eu encomendei com uma pessoa. Ela fez para mim e ainda colocou aqui, assim, ó. Toda a legenda de como você faz para utilizar. Esse aqui já é um outro tipo de script, tá vendo? É de um produto também, da Monetize. Esse aqui já é um produto SOS Crescimento. Então, onde está em amarelo que você vai substituir. Tá bom? Você vai substituir. Tem tudo passo a passo de como você utilizar. E nesse momento que eu estou gravando agora aqui. Hoje é domingo, dia 15. Essa pessoa está escrevendo mais cinco scripts para nós lá. Tá? Mais cinco para você utilizar para fazer reviews de e-book, de cursos online. Esse daqui é um script já mais voltado, né? Para quem faz encapsulados, esse tipo de produto para emagrecer que tem lá na Hotmart, na Monetize. Aqui também tem bastante, né? Então, esse script aqui é para isso. Então, ela já está fazendo lá para e-books, para cursos online e para vários outros nichos. Como é que você faz para participar desse lançamento com um valor especial? Você que já participou de algum lançamento nosso, sabe que a gente sempre preza por isso, tá? Então, aqui na descrição tem um grupo de WhatsApp. O grupo está silenciado. Ninguém, ninguém está falando nada lá. Está fechado. Só para a gente colocar informações sobre lançamento. Nessa segunda-feira, somente nessa segunda-feira, vai ser o lançamento com valor muito simbólico. Por tudo que eu vou te mostrar aqui, na verdade, compartilhar a minha experiência e te entregar, junto aqui, todos esses scripts. É isso mesmo. É só para você copiar todo esse script aqui e substituindo, copiar e colar. Mais esse outro aqui, que não é só um script, é como um guia também, um passo a passo, de como você fazer vídeos reviews. Você pode ler ele e fazer, inclusive, gravando a tela do computador, de outras formas também, tá? E mais cinco scripts. Então, o link para você participar está aqui na descrição. Você vai ter acesso a todas as vídeo-aulas, passo a passo. Inclusive, esse daqui foi um estudo de casa. Foi uma das aulas que eu gravei, tá? Que está lá dentro do curso. É como utilizar esse produto aqui, para você fazer esse review aqui, passo a passo. Eu mostro como é que você faz isso daqui. Como é que você faz para adicionar o áudio, tá? O áudio do Azuri, áudio sintético. Como é que você faz para adicionar lá também o personagem, beleza? Então, está tudo, o link está aqui na descrição. O lançamento é somente dentro do grupo do WhatsApp. Passou o lançamento. Sempre acontece isso. Depois que eu faço o lançamento, a gente faz o lançamento sempre com o valor muito abaixo. Bem, para todo mundo ter acesso. E depois que passa, o pessoal entra em contato. Ah, você não consegue fazer mais o valor que você fez ontem. Você fez esse ano passado o lançamento. Não tem como, gente. Passou o lançamento. O valor vai ser outro, tá? Esse é mais um produto que vai estar aqui. Na nossa esteira aqui, que a gente tem vários produtos para ajudar você a criar vídeo sem precisar aparecer. A gente tem os nossos packs de personagens, tem o nosso Dark Up de entrega também. Tudo pronto. O pack lá do Canva. Então, a gente preza por isso. Quem ajudar? Você que está começando. Ou você que ainda tem muita dificuldade em aparecer. A gente sempre entrega coisas prontas para você só copiar e pular e colocar a sua mão na massa. Tanto os personagens, como o pack de vídeos lá, né? Como agora a gente vai entregar roteiros prontos para você. Só você substituir seu nome, substituir o produto, colocar o benefício do produto e criar um vídeo. Depois é só repetir isso aí várias vezes. É impossível, impossível, você seguindo esse passo a passo aqui, fazendo isso aí várias vezes ao dia, durante semanas, durante meses e não ter resultado. É impossível. É só você fazer. Precisa pegar, separar um tempo do seu dia, mesmo que você tenha um outro trabalho. Mesmo que você tenha um outro trabalho, você chega cansado, pega duas horinhas por dia. Você chega seis horas, sete horas na sua casa, pega duas horinhas por dia. Porque foi assim que eu fazia quando eu comecei aqui no YouTube. Pega duas, três horinhas por dia e eu fazia muito mais, tá gente? Eu chegava sete horas aqui em casa e ficava às vezes até meia-noite, uma hora, duas horas para acordar cedo outro dia. Para colocar meus projetos em dia. Eu conheço muita gente que ainda faz isso e está se dando muito bem. Depois é uma questão de tempo para acontecer com você, igual aconteceu comigo. Estava mandando aí todas as outras atividades. E hoje eu trabalho aqui exclusivamente da minha casa. Sustento minha família através desse lugar aqui que você está me vendo. Isso aqui é a sala da minha casa. Você vê que não tem nenhum estúdio aí que nem você vê, um monte de gente tem. Mas é daqui que eu faço esse tipo de vídeo e trago resultados aqui para a minha família. Tá bom? O link para você entrar no grupo está aqui na descrição. Se tiver passado já o dia 16, você não vai ter mais acesso à entrada desse grupo. Então aproveita. Não esquece de se inscrever no canal também e deixar um comentário aqui na descrição. Até mais.